Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do Seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que a minha direita está o Arcanjo Miguel, a minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, a minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e a minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o Arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, à minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e à minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do Seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que a minha direita está o Arcanjo Miguel, a minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, a minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e a minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que a minha direita está o Arcanjo Miguel, a minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, a minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e a minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que a minha direita está o Arcanjo Miguel, a minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, a minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e a minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, Guardião da Justiça e da Verdade, Portador das Boas Novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, Portador da Espiritualidade, Conhecimento e Proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o Arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, à minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e à minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o Arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, à minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e à minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos Arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado Arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, Anjo Provedor de Proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, Intercessor Poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado Arcanjo Gabriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o Arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o Arcanjo Rafael, à minha esquerda está o Arcanjo Gabriel e à minha frente está o Arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus Arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz, e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino. Vamos orar com o Salmo 3, para que tenhamos confiança em Deus diante das adversidades, fortalecendo nosso espírito e mente. Senhor, muitos são os meus adversários, ou muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, e Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Agora, vamos orar aos poderosos arcanjos de Deus. Amado arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, anjo provedor de proteção em todas as áreas da vida, afasta os maus espíritos e nos cerca com seu escudo protetor celestial. Que a sua energia de proteção esteja ancorada em nossa direção leste, representando o primeiro ponto de luz neste círculo de proteção. Derrame suas bênçãos de proteção, libertação e livramento sobre nós. Que assim seja. Amado arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, intercessor poderoso, venha ao nosso socorro, que ur nossas enfermidades e nos dê a força necessária para suportar com fé, leveza e paz. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção sul, representando o segundo ponto de luz neste círculo de proteção. Liberte-nos de doenças do corpo, da alma e do espírito. Que assim seja. Amado arcanjo Gabriel, guardião da justiça e da verdade, portador das boas novas, intervenha divinamente em nossas vidas, conceda-nos auxílio e graça. Que a sua energia esteja ancorada em nossa direção oeste, representando o terceiro ponto de luz neste círculo de proteção. Livre-nos de mentiras e injustiças. Que assim seja. Amado arcanjo Uriel, portador da espiritualidade, conhecimento e proteção, amenize as dores e angústias de nossas almas, conceda-nos caminhos de vitória e sucesso. Que a sua energia de bondade e força divina esteja ancorada em nossa direção norte, representando o quarto ponto de luz neste círculo de proteção. Selando este poderoso círculo de luz e proteção, que assim seja. Em nome do poderoso e eterno Deus, confirmo que à minha direita está o arcanjo Miguel, à minha retaguarda está o arcanjo Rafael, à minha esquerda está o arcanjo Gabriel e à minha frente está o arcanjo Uriel. Sobre minha cabeça, está a poderosa presença divina de Deus. Estamos protegidos por este poderoso círculo de luz e nenhuma energia escura poderá nos atingir. Agradeço a presença de Deus e de seus arcanjos por este momento divino.